A gente se vê lá! Você que é mais uma do WL, negão! Vem comigo! Vai! Vai! O Anderson Live, companhia e ponto final! Vou falar pro papai o que você quer É amor Vou te dar só o amor Vou falar pro papai o que você quer É amor Vou te dar só o amor Chegando em casa, tá pelada Na cama de camisola Quem comanda é você Tô solteiro e maçada Quem comanda é só parada Tudo tinha pra ver Vou falar pro papai o que você quer É amor Vou te dar só o amor Vou falar pro papai o que você quer É amor Vou te dar só o amor Chegando em casa, tá pelada Na cama de camisola Quem comanda é você Tô solteiro e maçada Quem comanda é só parada Tudo tinha pra te ver Vou falar pro papai o que você quer É amor Vou te dar só o amor Vou falar pro papai o que você quer É amor Vou te dar só o amor Oh, meu parceiro Meu parceiro Thiago Silva Alô, você fez Turma, foi Miguel Alves Tamo chegando legal Mais um do WL O Anderson Live e companhia Vou falar pro papai o que você quer É amor Vou te dar só o amor Vou falar pro papai o que você quer É amor Vou te dar só o amor Chegando em casa, tá pelada Na cama de camisola Quem comanda é você Tô solteiro e maçada Quem comanda é só parada Tudo tinha pra te ver Vou falar pro papai o que você quer É amor Vou te dar só o amor Vou falar pro papai o que você quer É amor Vou te dar só o amor Chegando em casa, tá pelada Na cama de camisola Quem comanda é você Tô solteiro e maçada Quem comanda é só parada Tudo tinha pra te ver É amor Vou falar pro papai o que você quer É amor Vou te dar só o amor Vou falar pro papai o que você quer É amor Vou te dar só o amor Meu parceiro Raifran Turma boa em Buritim Nasce a paz Mais uma do WL Negão Turma boa da Nova FM Eu vou te dar só o amor Eu vou te dar só o amor